Este vídeo é um oferecimento PlayX Games Vou com o MP5 agora Vou de AK Nossa, mas você bichou uma e é meio doido Take no prisoners, Conrad Ele falou isso? Aham Vem uma fala do MW3 Take no prisoners, Conrad Nossa, velho Tô muito perdido, cara A coloração deste mapa aqui é bem bosta Ai! Por que tem esse negócio aqui? Tomei um tiro de sniper ali Da puta que pariu Esse mapa aqui é bem tipo cara de sniper, tá ligado? Sim Ele lembra Fallen do MW3, velho Mas Fallen é bom Eu odeio aquele mapa, velho Eu acho legal Acho divertidinho Mas isso aqui não dá pra enxergar os caras de longe, velho Fora que é gigante esse mapa, tá ligado? É, tem isso também Tipo aquele mapa do Ghost Que é gigante, aquela bosta daquele mapa Ah, tá Os 14 do jogo, né? Mas tem um específico que também é uma bosta Que é mais bosta do que os outros bostos Ah, tá Tipo, é uma bosta master É meio jarreioso, sabe? O cara do nosso time em second chance aqui Eu cheguei perto dele fingindo que ia salvar ele e deixar ele morrer Nossa, aí cara, mas... Você é bichão mesmo, hein doido Você tá muito zueiro, cara Porra nenhuma, velho, que eu vou salvar um cara em second chance Eu fiz isso na RTC, não sei porque eu fiz isso Será que não tem como, tipo, terminar de matar o cara? É, não tem como ajudar não Tipo, morre logo Meu Deus, é essa bosta de força, filho da puta Que isso, velho? Que exagero, gente Morre aí, pichão Eu não encontro os cara, tá ligado? Porra Rodei o mapa inteiro já Eu nem conheci o mapa, já conheço Sabe o que você tem que fazer, mano? Sabe o que você tem que fazer? Um pirrim pirrim pimpim Alakazã, alakazã Que os cara aparece pra mim Cara, isso vai pra internet, cara Você não tem vergonha Ah, morri pelas costas Corri o mapa inteiro e morri pelas costas Vai se fuder Pelo menos eu peguei e eu e vi Ô, louco, cara Você me viu? Entendeu? Você e eu vi Tipo, você e eu vi, tá ligado? Tipo, a dubbing fucking kill Não, não, não Nossa, velho O game salvou ferozmente aqui Porque eu nubei pra caramba Eita, 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 eita O game salvou Cê é louco, cara O game salvou? Ah, o game Ah, o game Ah, o game O game salvou Ah, o game Ah, o game Eu só acho que eu dei um olé nesse cara aqui Eu acho Sei não, sei não Pirrim pirrim pimpim Ui Alakazã, alakazã Pirrim pimpim Oh, meu Deus Sai daqui, Second Chance Eu tô cercado, cara Uou Eu tô cercado Ui, 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 ui Nossa, me salvei Ai, lixoso Nossa, peguei like a boss agora aqui, velho Ai, granadinha Granadinha não rola Peguei headstrike Eu também Só que não tem como eu soltar aqui agora Ai, lixo Porra, não dá pra saber ainda que tem uns cara, velho Eu vou soltar esse headstrike como Cê é louco, cachoeira Ah, eu vou soltar aqui o helicóptero Ah, peguei o helicóptero, mano Vamo ver se eu pego Cê é louco Porra, mataram o cara que eu ia pegar no headstrike Really? Sim Tem um mano aqui loucamente louco E roda de putas Oh, por que que esse jogo aqui é tão delícia? Não sei, cara, esse aqui é muito bom Oh, o mapa ruim Ainda bem que não tem tanto hack como o Horoto War Então, velho Tipo, o mapa ruim é bom, velho Tipo, o jogo conserta o mapa Mataram o cara ali? Mataram Ai, morre aí, tio Tô no streak, eu não posso morrer Sai daqui, mano O cara fica me atrapalhando Pera aí, velho Eu não posso morrer Uff Nossa, velho Que isso Mais um helicóptero para a nossa alegria Não, 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 não Oi, tchau Ai Caralho, tô me confundindo tudo com os botões Uou Ai, gatinho, motherfucker Ah, velho O helicóptero não está available não, mano Ah, vai se fuder, Zé O que que foi? Ah Ah Ó, quando o meu helicóptero estiver Ae, garoto E agora? Seguei o helicóptero, cara Agora eu posso morrer Double na pistolinha Não, 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 não Double na pistole Tô no streak Chamei o helicóptero Ah, lixo, velho Eu tava esperando o meu helicóptero há mó tempo, velho Ah, vai se fuder, já soltou o teu, já Dead killstreak Será que eu vou fazer de novo o 19 de streak? Vejamos no próximo episódio Deixa eu pegar esse sniper desse cara aqui Véi, eu tô agora aqui, velho Encarnei James Bond, rapaz Só na pistolinha Ah, velho, que lixo, mano Pistolinha é feita pra você morrer, tá ligado? Tira aí o magazine Tira aí o magazine Tira aí o magazine Tira aí o magazine Sabe qual... Pô, helicóptero, mata aí, velho O helicóptero foi embora, mas não tem ninguém Opa, valeu por avisar Ah, velho, eu morri por sniper, velho Não foi embora, não Ah Oh, manda o teu helicóptero embora, mano Nossa, o helicóptero me salvou aqui Ele foi embora? Não Fala pra ele, cara Helicóptero vai embora, perim-pim-pim-pim-pim-pim-pim Ai, não, tentei dar quickscope, fail Tô jogando o sniper, cara É, eu peguei o sniper do chão ali Tinha acabado minhas balas Nossa, o helicóptero aqui O helicóptero fica muito embaixo, tá ligado? Nossa, velho Não acredito que eu não matei Ó o cara ali em cima É, eu tô tentando pegar ele também aqui Ele vai te matar Nossa, que é isso? Ele pulou, velho Ele voou Cê acha? Opa, agora é um helicópterozinho pra nossa alegria Pra nossa alergia Pra nossa alergia É tão bom pegar um camper na faca, né, cara? Sim, cara, eu já peguei um aqui, velho Acabei de fazer isso É bem gostoso, cara É bem gostoso, cara Uh, morre aí, bichão Ai, bete Dá tweed sniper aqui, velho Ah, filho da puta Eu atirei na mesma hora que ele, velho Me matou Ai, olha a boca Ai, desculpa Ai, não Não Isso aqui vai pra internet, cara É, então vai tomar no cu, tá ligado? Cê é bichão, meio bem doido É, realmente é bem bichão, meio bem doido Cê é bichão, meio bem doido Morre na pistola, velho Que lixo é esse, mano? A pistola não mata, velho Mata sim, cara Ela tem balas Ela tem que matar Ai, que bosta, velho Mas James Bond mata, velho Claro, ele é o James Bond, cara O que que se espera dele? Sei lá, velho É o Bond do James, mano O que que você espera do James Bond, cara? Que ele mata as pessoas Caralho, tem um cara de sniper aqui, mano Tô numa guerra de sniper Ô, o James torce pra qual time? Cê sabe, velho Flamengo Por causa do Bond do Flamengo Bond do Mengo Find a road Cê é bichão, meio bem doido Ai, eu queria terminar essa partida aqui, velho Ficou bem lindamente, tá ligado? Ah, velho Não veio, mano Roubei a final Não roubou nada Eu não ia pegar a final Não? Não Eu morri no final Jogamos bem Sim Vou até parar de gravar aqui agora Iniciar outra gravação Porque eu já peguei duas partidas épocas aqui Isso aí, garotos Tchau Tchau Tchau